Estamos aqui no AV3G. Então, como eu disse, o nosso seguidor, ele é condicional e vai utilizar a questão de luz. Eu vou tirar minha tela aqui rapidinho. Eu vou conectar com o meu robô. Eu vou ligar meu robô. Então, vou esperar ele ficar verdezinho. E aí a gente começa. Pronto, agora já está verde. Então, eu vou conectar. Ele é no Bluetooth. Vou clicar aqui para ele procurar o meu robô com Bluetooth. Vai facilitar bastante a gente fazer os nossos testes com o robô estando em Bluetooth. Aí tem meu robô. Então, vamos lá para a programação. A programação de seguidor de linha por luz, eu digo que é um pouco mais complexa do que o por cor. Por quê? Porque você tem que entender o que significa luz e o que significa intensidade de luz refletida. O nosso sensor, ele funciona, o sensor de cor e luz, ele funciona como os nossos olhos. Como os nossos olhos enxergam? Eles emitem uma luz. O que reflete, a gente enxerga. Ele ajusta isso e interpreta isso para alguma coisa. Então, por exemplo, se eu estou olhando para esse robô, é porque o meu olho está batendo nesse robô, refletindo nele e interpretando essa intensidade de luz que eu estou vendo nele. É uma questão de um robô. É a mesma coisa para o nosso sensor. Ele vai jogar uma luz, vai jogar uma luz na pista e vai refletir. E aí a gente vai ver a intensidade de luz, se ele está vendo branco ou preto. Isso já é um detalhe interessante. Por quê? Não é à toa que a gente chama de intensidade de luz refletida. Por quê? Porque se a gente colocar o nosso sensor inclinado, apontado para o lado, a reflexão não vai voltar para o robô. A reflexão sempre tem que voltar para o robô, como os nossos olhos. Então, ele tem que bater no chão e voltar. Bater no chão e voltar. Por isso que a gente coloca ele sempre na vertical, apontada para baixo, para ele ir e voltar. Ele jogar a luz, essa luz voltar e ele conseguir interpretar isso em termos de intensidade, de normalmente de zero a 100. O meu robô, aqui, ele está lendo 84 no branco e beijo no preto. Eu poderia calibrar o meu robô. Inclusive, eu tenho um vídeo sobre calibração aqui no canal, um vídeo bem legal. Então, se você tem dúvida sobre calibração, confere esse vídeo. Mas para não deixar tão complicado esse guia prático, que ainda a gente está na parte 2, eu não vou calibrar o meu robô. Eu vou deixar ele assim, que pode ser o que está acontecendo também com o seu robô. Então, vamos tentar deixar o mais parecido com o que você vai ter aí no laboratório. O primeiro passo da nossa programação é a gente colocar um bloco de repetir para sempre. Por quê? Porque eu quero que a minha programação repita para sempre. Eu quero que ele fique seguindo o tempo todo. O nosso segundo bloco é o que dá a segunda característica do nosso seguidor, que é a linha condicional. Então, eu vou colocar uma condição, que em português eles chamam de computação. O que a gente vai fazer? A gente está utilizando o sensor de cor e luz. Então, eu vou modificar e colocar cor e luz. Sensor de cor. Essa opção de medida, que é o modo cor, que a gente viu na última aula. Mas eu vou utilizar o modo luz. Então, para utilizar o modo luz, eu vou colocar em comparar intensidade de luz refletida. E essa opção vai me trazer algumas coisas interessantes, que é a questão do sim ou não, verdadeiro ou falso. Então, se o meu sensor enxergar uma certa intensidade de luz, ele vai para essa aba aqui, que é a verdadeira. Se ele não enxergar essa intensidade de luz, ele vai aqui para a falsa. Então, por isso que ele é binário. Ele é condicional. Ele tem uma opção ou outra. Eu não consigo acrescentar mais condições. Esse caso, ele é totalmente binário mesmo. No de cor, por exemplo, a gente pode fazer algumas marotagens, algumas brincadeiras de acrescentar mais ocorrências. Então, no caso, a gente poderia colocar mais ocorrências. No caso da nossa pista, a gente nunca precisou. Mas existe a possibilidade. Na luz, a gente não tem. Ou é sim, ou é não. Sim ou não. Não tem como acrescentar um mais ou menos. Então, é sim ou não. Não tem esse botão de ocorrência. E aí, vamos entender quais são essas coisas que estão aparecendo no meu bloco. Deixa eu ajustar isso aqui. A primeira coisa é esse valor aqui. Isso é um parâmetro de comparação. Ele vai comparar alguma coisa. Então, tem várias maneiras de você comparar. Se alguma coisa é igual a outra. Se alguma coisa é diferente. Se alguma coisa é maior. Se outra é maior ou igual. É igual, menor, menor ou igual. E aí, o que vai ser menor, igual, maior ou igual? O que ele vai comparar? Ele vai comparar com essa leitura de mídia. Então, ele vai pegar a leitura do seu sensor. Com a leitura do seu sensor. E vai comparar com o valor que você vai colocar aqui. Então, por exemplo. Se o meu sensor está lendo uma leitura. Ele vai comparar esse valor com esse valor 50. O meu sensor está vendo 30. 30 é menor do que 50? Então, é menor do que 50. Então, se 30 é menor do que 50. O meu robô vai para essa aba de cima. Fazer o que eu quiser. E faça aqui na questão de verdeiro. Mas agora, o meu robô está vendo 70. 70 é menor do que 50? Não. Não é menor do que 50. Então, vai para essa aba de falso. E é assim que a gente consegue fazer o nosso segredo de linha. Porque o nosso sensor vai variar de 82. Ele está aqui no branco. Até mais ou menos 3. Então, a gente tem essa variação grande. Ele vai variar entre dois valores. E aí, por isso que a gente vai conseguir ter uma opção de verdeiro. Ou falso. Sim ou não. E aí, o dilema é. Que valor e limite a gente vai colocar aqui? Que valor e limite? O nosso principal objetivo, normalmente, é a gente seguir a borda da linha. Aquele limite entre o branco e o preto. Como é que a gente descobre esse limite? Esse valor? Ou a gente coloca no olhômetro. Mas o olhômetro nem sempre é certo. Ou a gente utiliza um pouco de matemática. Conhecimento de técnicos. A gente vai testar isso. E como é que a gente faz esse cálculo? Esse cálculo é simples. Não é nada complexo. O cálculo vai ser o seguinte. Vou aqui colocar um bloco de comentário. Para a gente conseguir plantar aqui para você. O cálculo é bem simples. A gente vai pegar o valor do sensor no branco. Que vai ser igual a 82. Vamos deixar o 82. Vou botar 83. Vamos arredondar para cima. Vou estar devendo 82.64. Vou arredondar para cima. Então, o valor do sensor no branco é 83. O valor do sensor no preto é igual a 3. Então, eu vou colocar 3. O que eu faço agora com esses dois valores? Eu vou pegar a média. Metade entre esses dois valores. Como é que eu descubro a média entre esses dois valores? Eu pego essas duas leituras. Somo elas. Então, eu pego 83 mais 3. Isso vai dar 86. Divido esse 86 por 2. que vai ser igual a 43. Então, um valor aproximado da borda da linha vai ser esse 43. Vai ser quando tem uma intensidade de luz. Metade da intensidade de luz do branco. Metade da intensidade de luz do preto. Vai ser esse resultado. Então, eu vou colocar aqui 43. Brisa, eu coloco menor ou maior. Isso depende de você. Se você colocar um valor menor, então, o valor positivo vai ser quando ele estiver vendo o verdadeiro aqui. Vai ser quando ele estiver vendo um valor mais escuro. Um preto, por exemplo. Então, por exemplo, 30, que é o 3, por exemplo, que é a cor mais escura. Uma intensidade de luz mais escura. 3 é menor do que 43. Então, ele vai vir para o verdadeiro. Se for falso, ele vai para cá. E o falso, se ele estiver vendo uma cor mais clara. Agora, se você colocar maior, então, o positivo aqui, o verdadeiro, vai ser quando ele estiver vendo uma cor clara. 60, 70, 80, como é o caso do branco. E ele vai ser falso quando estiver vendo uma cor escura, um preto, por exemplo. Então, essa questão de maior ou menor, não faz, não muda nada. O que vai mudar? Vai mudar apenas a organização dos seus blocos. Então, os blocos que a gente fizer aqui, caso eu coloque menor, vai ter blocos aqui e vai ter blocos aqui. Se eu mudar para maior, eu apenas troco, inverto. O que estiver embaixo, agora vai para cima. E o que estiver em cima, vai para baixo. A gente vai fazer esses dois testes para você entender melhor. Para o primeiro teste, eu vou utilizar o menor ou igual. Então, se ele estiver vendo menor ou igual a 43, eu quero que o meu robô vire à esquerda. Porque eu vou seguir com o meu sensor para fora. Eu vou seguir com o meu sensor para fora. Então, ele tem que virar para a esquerda, branco. Se ele virar para a direita, ele vai entrar na linha. E eu não quero. Eu quero que ele siga para fora da minha linha. E para isso, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar dois blocos. Vou utilizar um dos meus rotores. Vai ficar parado. e o outro vai ficar girando. Eu posso utilizar tanto essa opção aqui, de colocar um motor parado e outro girando assim, como eu também posso utilizar esse bloco aqui, colocando um zerado e o outro coletivo. Até para simplificar, eu vou fazer esse formato aqui. Então, o motor vai ficar com zero e outro 50. No caso do meu robô, como ele está agora, o que eu tenho que fazer? O meu motor B é o meu motor da esquerda. É esse. É o meu motor da esquerda. E o meu motor C é o meu motor da direita. Então, se eu quero que ele vá para a esquerda, ele tem que tirar o meu motor C, que é o meu motor da direita, e deixar o meu motor B parado. Vou colocar o meu C girando, e o meu B parado. Vou colocar ligado. Por que eu vou colocar ligado? Porque eu não sei o quanto eu quero que ele ande. Eu não sei se ele está muito para a linha ou está pouco para a linha. Então, eu vou deixar o meu sensor, a minha lógica de decidir se ele tem que virar para a direita ou para a esquerda. Como é que ele vai decidir? A minha comodição que a gente acabou de colocar. E para o falso, eu vou simplesmente colocar os valores ao contrário. Então, se eu coloquei aqui 0 e aqui 50, aqui eu vou colocar 50, e aqui eu vou colocar 0. Simples assim. Verifico as portas dos meus motores e sensores. Então, o meu sensor aqui não está conectado, ele perdeu a conexão. Está conectado. Agora ele está vindo até maior, o volume maior. Está vindo 90. Então, eu vou até ajustar aqui. Ele está vindo 90. E aqui 3. 90 mais 3 vai ser igual a 46,5. Vou colocar aqui 46,5. 46,5. Ele nem pega. Vou deixar 46,5. Pronto. Vamos testar. Vamos ver como é que o meu robô está seguindo. Se você perceber, o robô... O sensor saiu. Se você perceber, o meu robô está oscilando. Então, que nem o nosso robô de cor, ele também fica oscilando. Ele também é muito bruxo. Como é que a gente pode diminuir a questão dele ficar brusco? A única maneira... Tem duas maneiras de a gente diminuir a questão dele ser brusco. A primeira maneira, que é mais simples, é você diminuir a força dos motores. Se você diminuir as forças dos motores, fazer ele girar um pouquinho mais devagar, o seu robô vai tender a oscilar menos, vai tender a passar menos da linha. Porque por questão de inércia, o seu robô gira, e ele demora um tempo para reagir, mudar o seu comportamento. Então, é uma questão de inércia. A gente até acaba aprendendo um pouco de física quando a gente olha no seguidor de linha. Ele é brusco por simples inércia de não ter uma resposta nos motores tão rápida. Porque em termos lógicos, ele percebe muito rápido quando ele está no branco e no preto. Mas tem um delay de comportamento entre o que ele pensa e o que ele faz. Então, isso faz com que o meu robô não seja totalmente perfeito. Tanto que quando a gente começa a programar em uma plataforma virtual, como, por exemplo, o USBotics ou o Operator Lab, a gente percebe que o robô fica muito suave com programações bem simples. Porque ali não tem a parte física, não tem a parte mecânica em ouvida, a parte real. Tem apenas a parte de processamento. Então, um robô virtual processa tão bem quanto esse. Para que ele tenha um comportamento, um tempo de resposta muito mais rápido também. Diminuir a força, ele vai oscilar menos. Se você perceber, ele não faz aquele movimento tão brusco assim. Mas pode ser que ele não siga tão rápido. Então, não seguindo hoje em dia por luz, com esse formato de programação simples, você tem que chegar no meio termo. Olha, eu não posso nem estar tão rápido, porque eu posso perder a linha e também posso acabar perdendo tempo demais e oscilando. Como eu também não posso ser muito devagar, porque senão eu vou perder tempo na hora do meu robô. Então, tudo é uma questão de equilíbrio. A segunda maneira que você pode ter para diminuir a oscilação, eu vou voltar para o modo de 50, é você colocar um pouquinho de força nos outros motores. Então, por exemplo, 15 aqui e 15 aqui. Ele vai andar meio que curvado. Ele vai andar meio que curvado. Vamos ver o que acontece. Se você perceber, ele oscila menos. Vou te falar que segue até bem. Saiu o seu soco. Você apenas tem que tomar cuidado, por quê? Porque se eu aumentar demais, ele vai começar a fazer uma curva muito aberta. Vou colocar aqui 40. Aqui 40 e aqui 40. Vou colocar o robô aqui para você conseguir ver a curva. Ele vai fazer essa curva muito aberta. Fez a curva muito aberta e se perdeu. Então, toma cuidado se você for optar por essa maneira de colocar um pouquinho de força aqui. Então, a gente viu com ele menor. Se eu colocar agora maior do que 46 e 5, eu apenas vou colocar os blocos, mudar os blocos de posição. E aí, eu vou ver ele seguindo. Veja a performance. Seguiu igual. Eu apenas mudei a questão lógica. Então, em vez dele pensar em relação a menor, em relação a ver uma cor mais escura, ele vai pensar em ver uma cor mais branca, mais clara e vai fazer uma questão de escolha. Não muda nada na performance do robô. Apenas muda a questão lógica. Onde os blocos estão organizados. Então, essa aqui é a nossa programação no EV3G. Transcrição e Legendas Pedro Negri